Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Lia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu venho mostrar como estão algumas suculentas nessa época de chuva, além de ter perdido a cor, algumas com fungo e os caramujos, que são as pragas que aparecem nessa época. Aqui tá chovendo muito, então aqui no meu quintal tem muito caramujo, porque do lado aqui tem um terreno ainda baldio, ah, aí que piora a situação, né? Olha só a Vitor Kene, que linda, essa não perdeu a cor, ó, estiolado. Mas vamos lá, o assunto é a praga, é os caramujos, ó, devoraram essa bronze sugar aqui, algumas folhas delas, ó, tá vendo só? Algumas folhas da pele também estão soltas ali, mas o que que eu faço? ontem a chuva deu uma trégua, eu catei o celular, peguei um potinho de sal, um palito e venho a caça deles. E vou tá mostrando pra vocês os nojentos aqui, ó, os caramujos que tem de tudo quanto é tamanho, mas o que mais tem são esses enormes, eles chegam a medir até uns seis centímetros, eu acho. Nunca medir, mais assim, pela noção, né, que a gente vê, é de cinco a sete centímetros. Olha só que nojo, esses estão mortos, porque eu joguei sal ontem, daqui a pouco vou tá retirando daqui, porque senão ele fede carniça, né? E as moscas já tão vindo. Aqui, ó, a jadeída que eles atacaram, olha lá, o miolo dessa não sobrou nada, algumas folhas foram comidas, olha só, que pecado. Essa outra jadeída aqui, ó, fica no alto, mas eles escalam, né, comeu também o centro daquela, ó, eu acabei de jogar o lesmecida, que é esse granulado azul ali, mas resolve só por uns dias, ainda mais que aqui tá chovendo muito, então acho que molha o veneno, então acho que aí acabam eles não gostando, não sei, acho que eles gostam fresquinho, né, aí acabam não dando muito resultado, não. Aqui é uma decora minha que eu decapitei, deixei no mesmo local, só que como tá chovendo muito, ó, está com fungo, a decora diz que é igual a metálica, né, ama um fungo, depois eu vou tá batendo remédio, vou ter que retirá-la daqui. Aqui tem essa jadeída que fica aqui pendurada, ele também andou passeando por aqui, o caramujo, era imenso, imenso, aí eu também joguei sal, até tem que jogar um pouco de água ali, que o sal acabou espirrando ali, ó, e o sal também mata a planta, né, cozinha. Então tem que jogar só uma pitadinha mesmo de sal, porque ele tava pendurado, não tinha jeito de eu pegar, então eu joguei o sal. Aqui um caramujo pequenininho, ó, eu joguei só uma pitadinha de sal bem pequenina, daqui a pouco eu vou retirar ele dali também. Aqui, ó, é uma jadeída que tava no pote 6, esse já foi comido faz tempo, ele até já tá saindo, ó, várias brotações ali, mas não é fácil não, né, essa época de chuva, ou é fungo, ou é as pragas que vêm. Vou mostrar esse arranjo aqui, ó, que eu sempre mostro, mas é porque ele está muito lindo, a chuva fez muito bem pra ele, embora algumas suculentas aqui perdeu a coloração, mas a afterglow está enorme, ela cresceu muito, acho que ela ama chuva, mas algumas perdeu a cor. Aqui tem a metálica, nem parece a metálica, ó, ela tá totalmente verde por falta de sol, né, e algumas folhas aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tá com fungo, ó lá, vou ter que tá jogando o sercobim, só que fica complicado pra mim, porque, como eu disse, todo dia chove. Agora sai um sol, um sol, um sol quente mesmo. É ruim que alguma suculenta acaba dando uma sapecada. Mas é fazer o quê, né, é assim mesmo. Esse tronco aqui, ó, todas as vezes aqui fica aqui no jardim, né, assim, no gramado. Então, também foi atacado. Aqui é a bronçuga, que já tinha sido atacada uma vez, ela se recuperou, e ontem eles atacaram novamente. Ó o pedaço da folha ali. Aqui tem a chaviana, que também foi comida, ó. Não é fácil, não. Época de chuva, pelo menos pra mim é complicado. Aqui tem dois caramujos, ó, que eu joguei sal ontem, também à noite. Ó, já estamos mortos. Aqui tem a bronçuga, muda pequena, que tá com um fungo. Tá vendo? Eu tenho que tá tirando aquela folha. Mas até aqui, no mais, esse arranjo até aqui tá bem. Aqui tem outro caramujo, ó. Pode ver que tá com sal ainda. Interessante que você basta uma pontinha de sal e ele já morre na hora. Aqui, ó, é a suculenta que ele comeu, ó. Ele tava aqui em cima dessa folha, devorando. Já tinha comido uma folha ali, ó. E tava devorando aquela outra folha quando eu peguei ele. Pessoal, desculpa aí, tá? Vizinho, tá falando alto e não tem como eu gravar e eu não sei editar vídeo, tá bom? Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo sobre fungos e pragas, como os caracóis nessa época de chuva, tá? Eu termino aqui nessa florzinha que eu acho ela uma gracinha. Eu conheço como secretária. É uma planta que dá, geralmente, no mato. Eu tirei lá no terreno da minha mãe, lá na roça. Que lá tem vários que nascem, né, no mato. E trouxe pra casa. Eu acho ela uma gracinha. Se vocês gostaram, não esquece de tá deixando seu joinha aí pra mim, pra tá me ajudando no canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva, tá bom? Fiquem todos com Deus. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.